Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Desvendão da Fórmula 1. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a curta carreira do Luciano Burt na Fórmula 1. Então já deixa seu like e se inscreve no canal pra... 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 pra ficar inscrito. O Burt começou no kart relativamente tarde, aos 16 anos, em 1991. Ainda no kart, ele conseguiu ser campeão sul-americano em 94 e campeão paulista em 95. Depois disso, ele foi pra Europa, disputou a Fórmula 3 inglesa e, em 99, ele foi contratado pela equipe Stewart como piloto de testes. E em 2000, a gente já sabe, a Jaguar comprou a Stewart e o Burt continuou como piloto de testes. Aliás, a gente já fez um vídeo contando a história da equipe Jaguar. Se você não viu, ó, clica aqui e vai lá assistir depois de acabar isso aí, beleza? Ainda em 2000, o Burt fez a sua estreia na Fórmula 1 no GP da Áustria, substituindo o irlandês Ed Irvine, que teve problemas de saúde. Se eu não me engano, acho que ele teve uma crise de apendicite. Enfim, não vem ao caso. O Burt correu aquela corrida no lugar dele. Ele largou dos boxes e até fez uma corrida consistente, terminando na 11ª posição. Em 2001, foi promovido a piloto titular da Jaguar e fez dupla com Ed Irvine. Mas, infelizmente, ele só fez as 4 primeiras corridas da temporada pela equipe, sendo substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa. O melhor resultado do Burt na Jaguar foi o 8º lugar no GP de abertura na Austrália. Mas o Burt não ficou a pé, não. Logo que ele saiu da Jaguar, ele foi contratado pela equipe Prost no lugar do argentino Gaston Mazzacani. O seu melhor resultado pela equipe também foi o 8º lugar no GP do Canadá. Sua passagem pela equipe ficou marcada por dois acidentes que ele sofreu. O primeiro no GP da Alemanha, depois de ele bater no Schumacher, que largou mal, teve problema... Largou mal, ele teve problemas no carro, foi ficando no grid, o Burt não conseguiu desviar, acertou a traseira dele em cheio, mas ambos os pilotos saíram sem problema nenhum. O segundo acidente, esse bem mais grave, ocorreu no GP da Bélgica. O Burt vinha disputando posição com seu ex-companheiro Ed Irvine. Quando eles se tocaram, ele perdeu o controle do carro e acabou batendo forte na curva Blanche-Mont. O Ed Irvine desceu logo do carro e foi correndo a ajudar o seu amigo. O Burt ficou em coma há alguns dias, mas conseguiu se recuperar por completo. Só que ali terminava a carreira dele na Fórmula 1. O Burt ainda chegou a ser piloto de testes da Ferrari nos anos seguintes. E em 2004, ele se tornou comentarista de Fórmula 1 nas transmissões da Globo. E em 2005, ele ingressou na Stock Car, categoria que ele compete até hoje. Perguntinha do Paddock. Você preferiria ser piloto de testes de uma equipe de ponta ou ser piloto titular de uma equipe fraca? Deixe aí suas respostas no comentário e fique agora com as respostas do vídeo anterior. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. Lembrando que todos os números da carreira do Burt eu consultei no site CorridaDeFórmula1.com que é parceiro aqui do Velocidade Alta. Acesse lá que tem bastante coisa legal, bastante informação sobre o mundo da Fórmula 1. Então você já sabe o que deve fazer, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like para ajudar na divulgação e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. O crescimento do Velocidade Alta agradece. E a gente se vê na sexta que vem no próximo Desvendando a Fórmula 1.